Censo 2024. Recenseadores estão sem condições de trabalho. Só para vocês terem noção, eu estou no meio do nada, literalmente no meio do nada. Estou a sair da minha zona censitária, na aldeia de Cachetete e Canjandialambi. Lá, infelizmente, não tem girador, não tenho como carregar. É isso aí, minha família. Este censo do João Lourenço é mesmo um censo da lalada. E eu não sei qual é o objetivo mesmo de um censo que o básico dos básicos só não tem. Só não tem. Este censo aqui só veio provar mais uma vez que tudo que vai sair da boca do governo angolano vai sair com muitas debilidades. Então fica ligado neste vídeo. Olá, professor. Aqui é o Flávio Procesio. Vou subir um pouco de estresse para mais vídeos desse canal, pessoal. Quem não está inscrito, show no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notícias para não perder nenhum vídeo. Temos para si serviço de vídeo vigilância, instalação de cerca elétrica, instalação de alarme residencial, instalação de vídeo porteiro, instalação de ponto biométrico, instalação de fechadura elétrica. Minha família, sem sombras de dúvida, este censo de 2024 é o pior da história de Angola. É um censo dos atrapalhões. Tudo está a dar errado. Desde o momento da seleção dos candidatos, já estava mais que provado que havia coisas sinistras no meio. Eu não sei se o orçamento foi concordado ou se os homens que estão aí na dança estão a fazer desvios pesados. Não sei não. Porque normal também já não é mais. Como é que um censo vai ter tantos problemas? Deu uma só vez. Parece que nada está a dar certo neste censo aqui. É comida que está a faltar. É pessoa que é presa porque o marido partiu o tablet. É tablet estragados. Tablet sem carregadores. Comida estragada. Quer dizer, censo dos atrapalhões. Recentemente o jovem angolano gravou um vídeo onde contou mais uma vez as atrapalhações que estão acontecendo neste censo aqui. Saudações, Angola e o Mundo. Daqui é o vosso irmão angolano, o vosso companheiro. Jesus, o Imbro, simplesmente a Força de Oprimidos. Estou a fazer este vídeo para vocês verem o quão desorganizado está o censo 2024. O quão incompetente são absolutamente os dirigentes do MPLA. Esses que só sabem roubar, desviar e mais nada. Inclusive o material para o próprio censo eles desviam. Só para vocês terem noção, eu estou no meio do nada. No meio do nada. Literalmente no meio do nada. Estou a sair da minha zona censitária, na aldeia de Cachetete e Canjandialambi. Lá infelizmente não tem girador, não tenho como carregar. Os dirigentes desviaram os acumuladores. Então eu sou obrigado a sair da minha aldeia para a vila do Chipindo para carregar. Esse trajeto é constante. Essa sim é a minha terceira vez que eu faço trajeto. Houve uma vez que fui de moto. Então o resto é caminhar, mano. Tem que caminhar até uma grande banda, bem distante. E ver se aparece uma moto e dá uma pilha. Senão, mano, tem que chegar lá pé. Então está aqui. Estamos deixados a bicharada. E achamos nós que o país está bom. Mano, isso está duro. Está duro, duro. Mas você imagina. É muita falta de empatia junta. Porque os dirigentes do MPLA não permitiriam que os seus filhos passassem essas necessidades desnecessariamente. Yeah, desnecessariamente. Até acumulador, mano. Acumulador para carregar as tablets. Desviaram. Não temos absolutamente nada. Está vendo nada. É cada um por si, dois por todos. Estamos entregues a bicharada. Já diminuíram o dinheiro previsto que era de 56 mil se não tiver errado. Agora só vão pagar 140. A merenda seria para 2 mil, que também já tem incongruência. Porque em 2024 pagaram 2 mil. E convenhamos nós que o custo de vida para esse ano subiu. Está muito acima de 2014. Então, em vez de aumentar o dinheiro, eles diminuíram. Estão a pagar 1.500 quantos agora. Então, você imagina. Aí, eles querem resultados. E não dêem condições para tal. É para mano, é complicado. Esse é o país da machanana. E há manos. Um brinde à incompetência. Para a sua excelência e toda a comitiva dele. Estamos juntos. É nós, vosso mano. Você já sabe. Nós lutamos por Angola. Somos a favor de Angola. É absolutamente mais nada. Aquele abraço. Minha família, se você é empresário. E queres que a tua empresa seja mais conhecida. E que tenhas mais clientes. Contacta agora mesmo o canal Henrique Estresse. Para nós publicitar a tua empresa. Você vai crescer. E você vai recuperar o teu investimento. Nós estamos com preços promocionais. Ou bem dizer, preços para todos os tipos de empresários. Está aí, minha família. Você acha que os dados que vão sair desse censo. Serão mesmo 100% verdadeiros? Eu acho que não. Porque os homens estão trabalhando com fome. Tudo mais aí. Vão inventar dados aí. Sim. Não estão comendo muito bem. Só aqui dois problemas. Ou o orçamento foi muito reduzido. Ou os corruptos já fizeram as suas divisões. Qual delas você acha? Eu acho que os corruptos fizeram as suas divisões. Sim. Os corruptos fizeram as suas divisões. E deixaram o orçamento tão apertado. Que não dá para fazer completamente nada. Todo mundo quer roubar. Isso é o que mais me admira no MPLA. Todo mundo quer roubar. Quer dizer, eles não querem saber. Está fofo? Vão pilhar. Está em dia? Vão pilhar. Está num censo mesmo assim. E aqui envolveu. Boa dinheiro. Dinheiro. Não vai ter alimentações em condições. Vão comer desse apertar. Mano, a nossa comida que trouxemos aí no mato. Sim. Já acabaram. Aqui não tem água. Isso é cheio do tanque. Somos muito. Água não demora. A comunidade tira no tanque. Nós também do censo tiramos no tanque. A alimentação é só uma vez por dia agora. Porra. É. Só estão os tablets. Estão todos uma porcaria. Não estão atualizados. Então você tem razão. Está mal, Mano. Assim já se mentiram. Lá já com o t-shirt e mochilas. Os chapéus. Não está para trocar nenhuma. Está no recessinho. E o dinheiro já da alimentação é boa. É doce. O que nós queremos. Nada. Não. E agora estão a registrar como as pessoas? Não estão a registrar. Não começamos ainda com o trabalho, Mano. Então vai começar quando? Estão só nos manter aqui. Diz assim, não podemos nos dispensar. Porque vocês vão ir numa vida. Não vamos mais ter tempo de recrutar. Novos agentes, novos recenseadores. Vocês já foram formados. Então tem que aguentar só um pouquinho. Até que se dê a resposta. Mas aquilo da resposta, a resposta. Até estão a passar, Mano. Então você não está fazendo nada? Não estão indo a fazer nada, Mano. É só se olhar e dormir. E estão a dormir ali até casa? Mas é mesmo nas tendas com as mantinhas, Mano. E são quantos? É, somos boas. Passa tempo e tal. Então é, são boas. Não estão conseguindo alimentar as pessoas. E conferir? Mano? As pessoas. Não estão a conferir? Ainda não começamos. Nem fizemos a listagem. Nem nada, Mano. Os tablets estão desatualizados. Dois sois que estão a ver. Os tablets que levaram de novo. Onde tem rede para passar de novo. Trazeram hoje. Que estão com nossos supervisores. Vão nos distribuir mais tarde. Essa é a comida que estamos dando no senso. O arroz está colado. Está a parecer que fizeram há uns dois dias atrás. Percebe? Quando você pega o arroz, quando você pega o arroz, mete na tua boca. Você vai sentir mesmo. Está a ver? Tipo, tem... Será que não é que é? Tipo, a coisa não é tipo lã. Está a ver? Esse tipo que está colado. Não? Essa coisa nem de hoje. Essa comida é de dois ou três dias atrás. É isso aí, minha família. Eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou, desse vídeo, desse teu like e compartilha para mais sorte de acesso a essa informação. Senso da lalala. Senso da brincadeira. Da patetice. Da patetice.